Pouquinho antes da bola rolar para Alex Gdansk e Marcelone, você viu ali o Neymar, né? Passou e deu um abraço e um desejo de bom jogo, de boa sorte certamente ali para o Messi. E vamos ver, 2-2, toda a gente a prestar homenagem ao grande jogador no tal super jogo e Alex Gdansk vai soltar muito bem, depois de soltar a bola, olha de imediato para o árbitro assistente para ver se estava em jogo e estava. E Messi não perdoa, faz o 2-2 com a sua categoria a levantar, é a classe, cá está. Pentoque, a deitar o guarda-redes que entrou neste segundo tempo, Sebastián Malkowski. Vamos ver se a partir deste minuto 79 com a estreia em Gdansk, na zona do Báltico, norte da Polônia, vamos ver se Neymar... E aí